Então a gente encerra a série de entrevistas que a gente iniciou na quinta-feira com os candidatos a prefeito de Canoinhas na eleição suplementar marcada para 30 de outubro. O entrevistado de hoje encerrando então essa série é o Wilson Pereira do MDB. Bom dia, Wilson, seja bem-vindo então ao estúdio aqui da 98 FM. Olá, Ednei, bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes, bom dia aos eleitores de Canoinhas, bom dia ao Harry que nos acompanha aqui e muito bom dia também ao Paulinho Basílio, nosso pleno deputado que me faz companhia aqui nesse momento. Wilson, a pergunta clássica que eu fiz a todos os demais candidatos, né, você talvez seja dos quatro que tem mais conhecimento porque tem uma ficha como político mais extensa, né, mas muita gente também pode não te conhecer, por isso eu pergunto quem é Wilson Pereira? Ednei, eu, a minha família é descendente da Alemanha, vieram em 1828 para o Brasil, subiram a pé a Serra Dona Francisca, até se instalaram no Rio Negro, vieram a Canoinhas, né, então eu sou filho de Arinei Pereira e Anitta Novak Pereira, minha mãe faleceu já fazem 60 dias hoje, nos deixa uma saudade muito grande, uma pessoa equilibrada, uma pessoa carinhosa, querida por todos e eu sinto muito a falta dela e uma pessoa que deixa um legado muito grande para nós, para a nossa família. Eu tenho 50 anos, sou casado com a Viviane Stang, minha esposa é assistente social do Centro de Apoio Psicossocial do CAPS, aqui em Canoinhas, eu tenho três filhos, o Iago, a Yasminha e a Ana, tenho uma família maravilhosa, fui assessor do vice-governador do Estado de Santa Catarina em 1995 a 1998, fui vice-prefeito de Canoinhas de 2003 a 2016, secretário de Estado Luiz Henrique, vereador e presidente da Câmara de Vereadores e hoje, Dinei, me sinto preparado para ser o prefeito de Canoinhas. E o que que, na sua visão, é prioridade para o município, você? Olha, Dinei, a prioridade é tudo a prioridade, eu tenho andado para o município inteiro, no interior, nos bairros, no Hospital Santa Cruz, tudo a prioridade, Canoinhas está parada, Canoinhas está estagnada, nós precisamos dar um choque administrativo e trabalhar muito na área da saúde e estradas do interior, eu tenho um compromisso com o interior do nosso município em deixar as estradas melhores, para escoar a produção, para dar condições de tráfego das pessoas que moram no interior. Então, a prioridade são todos os campos que o município hoje está parado, né? Eu fui lá no Parque Exposições, é um pecado que fizeram com o Parque Exposições, estão todas as máquinas estaleiradas, caminhões estragados, e precisa de uma recuperação urgente do maquinário. Então, a nossa prioridade vai ser chamar todos os secretários do município, assim como foram nomeados, secretários técnicos, para dar um choque administrativo no município de Canoinhas. Precisamos reconstruir Canoinhas. Canoinhas está paralisada e nós vamos reconstruir o nosso município. Um dos grandes problemas que vai ser enfrentado pelo próximo prefeito é a questão fiscal do município, né? Hoje a gente está com 54% do comprometimento da arrecadação com folha de pagamento, quer dizer, extrapolou o limite de responsabilidade fiscal. Como contornar esse problema, Wilson? É verdade, Dinei, é uma preocupação muito grande que nós temos, inclusive na sua coluna do J Mais de ontem, você coloca essa situação, que eu, como candidato, eu estou mais preocupado com a situação fiscal. A folha de pagamento está enorme. Eu até faço um apelo ao prefeito William, que reduz a folha de pagamento nesses últimos dias, que dispense funcionários, que dispense cargos comissionados, que faça uma junção de secretarias, mas o quanto antes, não esperar vir a eleição. Canoinhas não pode esperar. E nós temos que aproveitar o quadro técnico. Nós temos excelentes funcionários na prefeitura, servidores capacitados na prefeitura municipal de Canoinhas, e que nós queremos aproveitar esse pessoal. Então, nós vamos reduzir, Dinei, o cargo comissionado, e vamos juntar secretarias e vamos dispensar os cargos comissionados, porque são muitos cargos e nós temos um pessoal efetivo, funcionário efetivo, que tem condições de ocupar esses cargos. Então, nós vamos dar uma enxugada para sobrar dinheiro para o município fazer obras e ações e recuperar o nosso município. Wilson, você fala aí nessa questão fiscal, da necessidade que a gente tem aí de melhorar essa questão fiscal. Mas no seu programa de governo, você fala, por exemplo, de promover concurso público em várias áreas, em valorizar o professor com questão de melhoria salarial. Como conciliar essas duas prioridades? Quer dizer, você está com a corda no pescoço, o próximo prefeito vai estar com a corda no pescoço, em termos de questão fiscal. Mas para conseguir aumentar os gastos, como é que faz? É verdade, Dinei, essa é uma preocupação grande que a gente tem. Nós temos que fazer um ajuste fiscal em todo o município. Rever contratos, a questão do concurso público. Muitas pessoas estão se aposentando, nós não temos como fugir de um novo concurso público. O setor da Secretaria de Obras, por exemplo. Só esse ano vão se aposentar três ou quatro, cinco maquinistas e funcionários. Então, a Prefeitura vai ter que repor de uma maneira ou de outra. Ou o contrato de cargo comissionado, que eu não vou fazer isso. Então, nós somos obrigados a fazer o concurso público em certas áreas. E, claro, que o Iprev, que foi nós que criamos o nosso governo, foi vice-prefeito Roberto Faria, nós conseguimos criar o Iprev e lá as pessoas estão contribuindo com o Iprev para garantir a sua aposentadoria. Mas nós não podemos, Dinei, fugir de um concurso público porque nós vamos precisar de funcionários. E aí nós vamos ter que fazer um ajuste muito grande no cargo comissionado para sobrar recursos para poder pagar o efetivo. Esse negócio do cargo comissionado, hoje ele tem mais ou menos uns 90 na Prefeitura. Tem como enxugar? Tem como tirar? Ou eles são pontos-chave, cargos-chave dentro da administração? Eles são pontos-chave. É importante o cargo comissionado, não tenha dúvida. Mas nós queremos aproveitar o servidor efetivo. Ele já recebe aquele valor de funcionário normal. Então, para você dar um cargo comissionado, paga o 30% ou dá um outro cargo que a diferença ficaria pequena entre o cargo que ele exerce, o valor que ele recebe, para um cargo comissionado. Então, nós queremos aproveitar várias pessoas, vários funcionários em cargos comissionados da Prefeitura. Mas aí, Wilson, o MDB, ele é um partido que eu sempre aponto isso nas minhas análises, que ele é talvez o partido que mais tem militância em canoinhas. Logo, como ele tem mais militância, ele tem mais gente para contentar quando se é eleito. E aí vocês têm ainda mais o Progressistas, o PRTB. O PRTB tem nem tanto, mas o Progressistas tem também um hall de profissionais que, vez ou outra, estão trabalhando como comissionados. Como conciliar isso? Quer dizer, aproveitar o quadro efetivo e contentar a militância que certamente vai pedir uma colocação no governo? Sem dúvida, Dinei. O nosso compromisso é com canoinhas, é com o cidadão canoinhense. Nós não fizemos nenhuma amarra política nessa nossa coligação. Foi uma coligação com o doutor Ivan Krauss, com o PP. Uma coisa muito natural. E nós não temos compromissos com o partido político, compromissos com coligação. Nós não chegamos nessa fase e até agora ninguém pediu emprego para mim. Primeiro nós queremos ganhar as eleições e depois fazer uma equipe técnica. O nosso partido é grande, não tenho dúvida nenhuma, mas as pessoas estão nos ajudando, estão votando em mim para melhorar canoinhas. Não sinto ninguém pedindo cargo, pedindo emprego para mim nesse momento. Então a gente quer ganhar as eleições para fazer um governo muito técnico. Ainda falando em finanças, essa questão dos professores, você sabe que já é um dilema hoje. Por quê? Porque foram dados alguns benefícios via judicial para os professores, que acarretaram mais de um milhão de custo extra para os cofres públicos. Fora que o ex-prefeito Beto Passos já tinha concedido de benefícios para os professores e agora ainda veio a questão do piso do magistério de 33%. Qual solução você vê nessa questão aí? Porque vai ter que reduzir custo e reduz como nesse caso, Wilson? A redução de custos, Edinei, é revendo todos os contratos que a prefeitura tem, revendo os contratos de transporte escolar, que foi pago uma fortuna, foi feito um desvio de recurso público nessa última administração. Então nós vamos rever todos os contratos do município para que possa sobrar um recurso e pagar bem nossos professores. Manter seus direitos? Manter os direitos, não tem dúvida nenhuma que nós vamos manter. Inclusive para CT, piso salarial? Isso nós vamos ter que analisar com calma, né? Eu quero sentir primeiro como é que está as finanças do município. Já tem algum contato ali na prefeitura com o setor administrativo para ver em que pé que está as contas do município e vamos passar esse relatório em pouco tempo. Mas nós temos que fazer um esforço muito grande em enxugar a máquina, enxugar custo para sobrar recursos para pagar os funcionários da prefeitura. Quem sabe até dar um aumento para o pessoal da saúde, que reclama muito, né? E garantir... Tem o piso da saúde, que é outro problema. E tem o piso da saúde também. Então, mas garantiu aquilo que foi dado para os professores, porque eles é que nos ensinam, né? Eles que estão na frente, cuidando dos nossos alunos, cuidando do futuro de Caninhas. Então nós vamos fazer um ajuste para sobrar recurso, buscar recurso fora de deputados estaduais, deputados federais, emendas para trocar outras obras. E o recurso ordinário para pagar os funcionários públicos e dar aqueles aumentos que merece. E mais, principalmente, pagar aquilo que já foi comprometido na folha de pagamento. Agora, Wilson, você falou aí, tocou na questão do... né, do Pater Filho, quando você falou em corrupção, em desvio e tal. A gente tem ali um ponto muito sensível na prefeitura, que é o setor de licitações. O que fazer para que a licitação não seja fraudada como foi e está aprovada pela operação do Pater Filho? Exatamente, gente. Primeiro, colocar um prefeito honesto. Um prefeito que tenha competência, que tenha experiência, que saiba o que vai fazer. A nossa proposta, enquanto candidato a prefeito, é com as mãos limpas. Eu fui vice-prefeito Huberto Faria, trabalhei junto com o Leoberto, ex-prefeito de Caninhas, com o governador Luiz Henrique. Então, o nosso histórico é de honestidade. Então, a primeira coisa, colocar um prefeito honesto, que saiba trabalhar com essas situações. Em segundo, ter um secretário de administração comprometido com aquilo que a gente quer fazer, é sobrar recursos. E, claro, dar transparência em todo o processo administrativo. Colocar lá, fazer que nem em Jaraguá do Sul, onde nós temos o nosso advogado, que era aqui de Caninhas, o Conceição, que hoje é secretário de administração, que tem lá uma fortaleza, tipo um banco, uma fortaleza, onde ele acompanha em tempo real toda a licitação que tem no município de Jaraguá do Sul. Nós queremos implementar isso aqui em Caninhas para, em tempo real, tanto o prefeito, o vice-prefeito, o secretário e a população acompanhar no exato momento em que está na tela as licitações do município. Então, tem que ter credibilidade e confiança do povo. Eu me coloco nessa condição, Dinei, porque onde passei na direção pública, sempre tivemos a questão da honestidade. Então, sendo o prefeito honesto, as coisas não podem ter desvios. Eu concordo contigo, Wilson, mas aí a gente tem que entrar no meandro ali da Etipater Filium, que foi o seguinte, na tela, no portal da transparência, estava tudo certo. Tudo que foi feito ali de regular, que foi descoberto pela Etipater Filium, foi feito nos bastidores, né? Então, quando se ia para a licitação, já estava tudo armado. Então, era como se fosse um teatro para que as pessoas entendessem que estava tudo certo. Mas, na verdade, tinha todo um esquema por trás. Como coibir esse tipo de esquema? E a pergunta que já emendo, tem como fazer isso sem o prefeito saber? Olha, o prefeito é o cabeça de tudo, né? Acho que o prefeito, sendo honesto, eu acho que já dá um exemplo para todos aqueles que são seus subordinados, seus secretários, a pessoa da comissão de licitação. Então, voltando à sua pergunta, Dinei, no papel estava tudo certo, mas o prefeito tem que ser honesto. E isso a gente já demonstrou, a gente passou a honestidade do prefeito. Se o prefeito der boas condições, ser honesto e cumprir com aquilo que ele tem falado, eu acho que essa questão de corrupção é muito difícil, um funcionário ou dois, fazer coisas sozinhas sem auxílio do mandatário. Então, nessa condição a gente coloca a questão da honestidade e da transparência, a firmeza na administração do recurso público. O que é da gente, Dinei, minha mãe sempre me ensinou, o que é da gente, a gente cuida. E o que é dos outros a gente cuida mais ainda. Agora, você sabe que vem por aí um grande desafio para o próximo prefeito, que é conseguir recurso do governo federal e do governo estadual para obras aqui no município. Por quê? Porque a gente está sem representatividade, então, pior do que estávamos lá na última eleição, vamos ficar pior do que já estávamos. E aí é um grande desafio para o prefeito. Como contornar esse desafio? Sem dúvida. Olha, nós temos aqui que o Paulinho foi nosso candidato a deputado aqui em Caninhas, fez 8.400 votos, foi muito bem representado. Também tem um acesso muito grande em Florianópolis, no governo de estado, com os deputados. Nós elegemos também aqui na nossa região o Antídio Lunelli, que foi prefeito de Jaraguá do Sul, vai ser deputado estadual, e nós vamos nos agarrar a ele, que ele nos representa. Também, da mesma maneira, o Fernando Kreiling, que representa a região de Joinville, e nós temos que buscar, então, via Assembleia Legislativa, esses dois deputados que são do nosso partido. Mas também, juntamente com o doutor Ivan, que é o nosso vice-prefeito, os deputados do PP, que são três deputados que nós teremos acesso. Da mesma maneira, no governo federal. O Espírito de Amin esteve aqui, eu conversei com ele, já pedi recursos para ele, ele sendo eleito governador, não foi para o segundo turno, mas enquanto senador da República, vai nos ajudar muito lá em Brasília. E, da mesma maneira, também o Jorginho Melo, hoje é candidato ao governo do estado, bem provavelmente que tem uma eleição muito boa, e nós teremos a suplente dele, que é a suplente, a dona Ivete Apple da Silveira, que é mulher do governador, do ex-governador Luiz Riga da Silveira, já falecido. Então, nós vamos aproveitar também ela, lá no Senado Federal, a dona Ivete, o Espírito de Amin, para buscar esses recursos, e também fazer projetos. Eu estive ontem conversando com a Liliane, que é uma funcionária da prefeitura, uma técnica, e ela me relatou, viu? Olha, a prefeitura hoje está sem projetos, não tem uma banca de projetos. O que nós temos que fazer, Ginei? É segurar o recurso público, fazer projetos, e encaminhar tanto para o governo federal, como para o governo estadual. E lá sim, buscar os deputados, Chodine, que se elegeu deputado federal, deputado Cobalquine, que se elegeu deputado federal, muito amigo de Canoinhas. Então, nós temos essa bancada federal, que nos vão auxiliar, como já tem auxiliado nesse longo tempo, nós vamos buscar esses dois representantes, tanto o Chodine como o Cobalquine, que se elegeram bem em Santa Catarina, e os dois senadores, o Espírito de Amin e a dona Ivete, para dar suporte nessa busca de recursos, tanto na esfera estadual, como na esfera federal. Então, nós não temos outra saída, a não ser buscar recursos de emendas parlamentares, e recursos do governo. E eu, Ginei, me coloco nessa condição, pela experiência que nós já temos na direção pública, já fui assessor do vice-governador, tenho acesso muito bom na Assembleia, no governo de Estado. Fui secretário de Estado do Luiz Henrique, a gente adquiriu uma experiência, um conhecimento muito forte em Brasília, e temos acesso aos deputados e senadores, e apresentando bons projetos, porque no governo federal existe recurso. Basta ter bons projetos, e a busca, através dessa representatividade que nós temos em Brasília e em Florianópolis. Agora, Wilson, voltando a uma pergunta anterior, com relação à equipe de governo, queria que você falasse para a gente como que se pretende formar. Ok, você vai acabar repetindo a questão do técnico e tal, mas a gente quer entender em termos de pessoas, partidos, como vai ser essa composição de governo, se você ganhar. E, Diney, ainda nós não temos, assim, muito claro isso, né? Nós fizemos uma poligação com o PP, eu e o Ivan temos um compromisso de nós vencermos as eleições e colocar em prática tudo aquilo que a gente pensa, mas a questão da equipe do governo, não cheguei a pensar ainda, mas vai ser uma equipe bastante enxuta e uma equipe bem técnica. Bacana. Nós temos dois minutos, viu, Cetão, vou dar esses dois minutos para você encerrar essa entrevista, pedindo o seu voto, o voto para o nosso amigo ouvinte. Olha, Diney, quero agradecer a você, os seus ouvintes, os eleitores de Canoinhas que nos ouvem nesse momento. Passamos por um momento muito difícil nesses últimos meses, Canoinhas precisa resgatar sua credibilidade, precisamos de confiança, precisamos de um prefeito que seja honesto, que seja transparente, que tenha conhecimento de causa, que vá em busca de recursos e que se doe, que se doe num tempo integral para Canoinhas. Nós precisamos tirar Canoinhas do buraco, Canoinhas hoje como se fosse um ônibus que está parado no meio da estrada. Não dá tempo da pessoa fazer uma autoescola e aprender a dirigir. Eu já estou preparado, eu já tenho conhecimento técnico e político para isso, então, no dia 30 de outubro, eu peço aos eleitores que nos ouvem nesse momento através das ondas da Rádio 98. Vote 15, vote Vilso Pereira pela confiança e o resgate da credibilidade do nosso povo. Ok, eu tenho um minuto ainda, eu vou te fazer uma última pergunta que ficou aqui na reserva. O Leoberto Weiner estava ausente da sua lançamento de campanha. Por quê? Sim, o Leoberto foi embora para a Panduva, ele já encerrou, como dizer, ele já aposentou as chuteiras, está lá cuidando do gado, cuidando da sua lavoura e ele já disse que está lá e não quer ser incomodado, quer ficar lá em Panduva. Mas é um grande homem, um homem de experiência, um homem que a gente se espelha nele na questão da honestidade e tudo aquilo que ele fez por Canoinhas. Então, como ele mesmo diz, o tempo dele já passou, mas eu tenho certeza que ele sempre terá em mim uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que possa olhar e seguir os seus passos. Tá ok, está respondido. Agora encerrou o nosso tempo. Obrigado, Dinei, obrigado, ouvintes. Vilso Pereira, então encerrando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Canoinhas na eleição suplementar marcada então para 30 de outubro. Obrigado, Vilso, e boa sorte aí na sua jornada. Obrigado, Dinei, e obrigado a todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento. Tá ok. Então, lembrando que essa série de entrevistas, gente, ela está, né, já em parte lá no portal J Mais e essa você assiste lá em vídeo, né, assim como a de ontem a gente gravou, a gente também gravou a de hoje e as quatro estarão na íntegra no portal J Mais na seguinte sequência. Da Juliana Maciel já está lá desde sábado. A do Andrei Vatsko entra amanhã no portal J Mais na minha coluna. Aí a do William que foi gravada ontem entra no ar agora sábado, dia 15. E a do Vilso encerrando lá o ciclo no J Mais no dia 22, então, de outubro você que vai nos acompanhar através do portal. Lembrando também, né, que na sexta o Vilso já está aqui confirmadíssimo para participar do nosso debate, né, que acontece sexta-feira das 10h ao meio-dia aqui na 98FM. Vai ser o momento de você ouvir os quatro candidatos se confrontando aqui no nosso estúdio.